Bom pessoal, só mostrando aí pra vocês como é que ficou aqui a montagem do kitzinho, né? Olha só, deixa eu até vir desse outro lado aqui que vai ficar melhor. O microfone tá ali, né? O braço dele ficou montado assim. E lógico, aí você vai montar de acordo com a sua necessidade, sua realidade aí, né? Beleza? Mas ficou montado dessa forma. Tem essa proteçãozinha aqui também pra evitar um pouco aí. E a mesinha eu tava apanhando com ela aqui, até no unboxing, né? Eu achei que ela não era uma plaquinha de som, mas ela é sim uma plaquinha de som, tá? Você liga ali no charging ali, ó. E aí pluga lá na máquina e aí ele vai aparecer com uma plaquinha de som que eu vou mostrar pra vocês, né? Como se fosse um adaptador USB. E ele só faz isso após você ligar ela, tá? Então o que que acontece? Quando você liga ela fica vermelho. E aí eu fiquei apanhando porque eu tinha que segurar 3 segundos pra poder ligar. Então quando você liga ela fica assim. E aí eu vim aqui e apertava e ela não acontecia nada. Então depois eu fui olhar o manual, né? Fui dar uma lida aqui no manualzinho. E aí ele fala que você tem que segurar por 3 segundos, né? E aí quando você faz isso, ó. Você vai ver que ele vai mudar de cor, ó. Tá vendo? Ele vai sair do vermelho, só do vermelho vai ficar piscando esse azul. Então eu acho que é até uma proteção, né? Pra você não apertar sem querer ali e desligar durante uma live, por exemplo, né? Que a principal ideia desse aparelhinho é pra live, né? Tá? E aí lá na máquina, se você for ali nas configurações aqui de som, ó. Vamos abrir aqui a configuração de som. Você vai ver, ó. Aqui em microfone vai aparecer, ó. V8. Tá vendo? Inclusive aqui no dispositivo de saída também tem alto-falante V8. Então eu acho que inclusive dá pra você mandar o som inverso pra cá. Pra daí você usar, por exemplo, na saída de celular, né? Porque ele tem essas outras saídas aqui que você usa com esse outro cabinho, né? Esse outro cabinho aqui que você pluga ali e do outro lado ele sai como se fosse pra plugar no celular, né? Eu tentei no notebook e não funcionou, tá? Mas eu não achei que tinha essa possibilidade de USB que é muito melhor, né? Muito melhor mesmo, tá? Então agora eu vou fazer um teste aqui com vocês. Vou gravar alguns áudios. Ele tem vários efeitos, tem vários sons aqui. Isso daí é bem interessante. Vou apertar aqui já pra vocês verem, ó. Botar lá pra gravar. Ó, ela tá gravando. Aí aqui eu vou apertar um som. Você vai ver que vai começar a sair aqui. Na verdade ele não mostra, né? Vai ficar melhor mesmo gravar pra vocês verem, tá? Então eu vou fazer essa gravação agora. Usando esses efeitos aqui, né? Até diminuindo aqui, aumentando o volume. Eu vou falando ali no áudio aí, no vídeo pra vocês, né? O que que eu tô fazendo aqui. Que tecla que eu tô apertando. Beleza? E aí fica aí de teste aí já pra vocês o funcionamento. Beleza? Vamos lá. Bom pessoal, esse áudio que vocês estão ouvindo é do microfone aí. BM800 conectado na mesa V8. Beleza? Então esse é o áudio dele aí, né? Eu tô aqui num ambiente grande, que tem um eco. Tem carro passando, na rua, enfim. Tem outros sons aí chegando. Ele tá nesse momento com o volume no máximo, tá? O volume tá no máximo aqui. Tanto lá no computador, quanto aqui na mesa. Ele tá totalmente aí no máximo. A partir do recording aqui tá no máximo. E aqui também tá no máximo. Tem aqui um botão eco. Ele está no meio. Eu vou colocar ele agora no máximo, hein? Pra ver se tem alguma diferença aí, ó. Então eco no máximo. Ok? Vou voltar ele no meio aqui. Tá? Agora eu vou apertar alguns sons aqui que ele tem já pré-gravados na mesa. Tá? Eu vou falando qual som que é. E vocês vão vendo aí o barulho que ele vai fazer. Primeiro é o Sheer. Ok? Agora o Laug. Esse foi o Laug. Agora o Clap. Eu não tô ouvindo, né? Então eu tô dando um tempo ali pro som sair, tá? Agora é o Embaraz. Esse aí foi o Embaraz. Agora é o Gun. Esse aí tá pra saber que é a arma, né? Então esse foi a arma. Agora é o Pay Attention. Esse foi o Pay Attention. Agora é o Kiss, que é beijo, né? Então o Kiss aí. Agora é o Despise. Então esse foi o Despise ou Despise. Agora é o Debate. Esse aí foi o Debate. Agora a gente tem aqui o Song Zoom. Eu não sei o que que ele fez, mas foi o Song Zoom. Agora o Song 2. Esse foi o Song 2. E por último o Kiss. Outro Kiss que tem aqui. Então ele tem dois beijos aqui que ele aparece aqui, ok? Daí a gente tem outros sons aqui, tá? Efeitos, aliás. Vou habilitar aqui o Electro. Então, ó. Está habilitado o Electro aí na minha voz. Não sei como é que tá saindo, mas está habilitado o Electro. Agora eu vou habilitar o Pit Band. Então a partir de agora está o Pit Band habilitado. Somente ele. Ok? Pit Band. Agora eu vou habilitar o Elimination. O Elimination ele ficou habilitado junto com o Pit Band. Deixa eu ver se consigo desligar o Pit Band. Então está o Pit Band junto com o Elimination, ok? Agora eu vou habilitar o Sock Wave. O Sock Wave desabilitou o Pit Band e ficou habilitado o Elimination também. Agora eu desliguei o Elimination. Somente o Sock Wave, beleza? Agora eu vou habilitar o MC. Ok? Habilitei aí o MC. Desliguei o MC. E por último o Dodge, ok? Por último aí o Dodge. Depois a gente tem aqui efeitos também de Trib. Vou colocar no máximo que o Trib estava no meio. Ok? Trib no máximo. Agora Trib no mínimo. Trib no mínimo. Voltei ele para o meio. E o Bass. Vou colocar o Bass no máximo. Bass no máximo. Ok? E agora Bass no mínimo. Bass no mínimo. Os outros eu acho que não vai fazer diferença. Mas por exemplo, o Record. Vou abaixando ele. Estou abaixando. Voltei o Record no máximo. Hoje a gente tem Music aqui. Vou deixar o Music no máximo aqui. Mas acho que não vai fazer diferença. Deve ser alguma entrada. E Monitor também no máximo. Também acho que não vai fazer nenhuma diferença. porque eu acho que não são as coisas que você pluga ali atrás. De acordo com o que você pluga ali atrás. Beleza? Mas esses foram os testes aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí desse review rápido. Desse teste, né? Microfone interessante. Um valor acessível, né? Não dá para esperar também muita coisa. Não deve ser. Oh, aquele melhor som. Mas pelo preço, né? Na faixa de R$200,00. Eu ia acompanhar tudo isso. É um valor interessante aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! Um grande abraço.